A minha história com o Anaporte começou com uma campanha que a gente fez para apoio de atleta, para eu poder viajar para o Mundial Nova I. Eu estava atrás das minhas camisas de atleta, uma camisa que eu pudesse subir no pódio, que eu colocasse a minha marca e a marca dos apoiadores. Fiquei surpresa, fiquei bastante feliz com o resultado. Anaporte hoje me apoia com as camisas, tanto nos treinos quanto nas minhas aulas. A minha marca foi surgindo de acordo com a minha carreira no esporte. Foi uma malha legal, uma malha leve, uma malha gostosa de usar. Eu consegui colocar a minha marca com um produto à altura, que atendeu muito a minha necessidade. Estar com um produto confortável, que é leve, que trabalha com a temperatura externa e interna. Sem falar que proteção UV é muito importante, principalmente para mim, que estou o dia inteiro dentro da água. Música 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 Música